A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DALE! 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 DA Ah, meu dedo é tão sozado. Por que é isso? Eu falo porque uma mulher de casa subiu e entrou em frente. Obrigado por assistir. 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 Oh... We broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Wow. Wow. I have not had a win all day. I must turn this around. I must turn this around. We'll see you next time. So... Way to go. I'm going to be okay. I see. Tchau, tchau. 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 Tchau.